Oi gente, Makui e Gésimo Maiki aqui outra vez. E nesse vídeo vou falar de alguns atores que estarão em Órfãos da Terra, próxima novela da Seis da Globo, escrita por Thelma Guedes e Duca Rashid. Por favor, já deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. Leona Cavalli está no elenco da próxima trama da Seis. Após um período na Recorte, onde interpretou a vilã de Apocalipse, Leona Cavalli acaba de acertar seu retorno a Globo. A atriz estará em Órfãos da Terra, novela da Seis escrita por Thelma Guedes e Duca Rashid, com estreia prevista para março. Depois de integrar o elenco de Tempo de Amar, Letícia Sabatella volta às novelas em Órfãos da Terra. A informação é do jornal O Globo. Na história, Letícia será uma das mulheres de um sheik. Danton Melo será um delegado. A trama contará a história de famílias de refugiados, e terá como cenários principais os países da Síria, Líbano e Grécia. Ana Cecília Costa será a mãe de Júlia da Lávia em Órfãos da Terra, próxima novela das 18 da Globo. O ex-BBB Kaysar também acertou sua participação na trama de Thelma Guedes e Duca Rashid. Ele interpretará um dos capangas do sheik vivido por Erson Capri. O personagem aparecerá até o fim da história e poderá crescer, dependendo do seu desempenho. Cássio Gabus Mendes volta à TV em Órfãos da Terra, ator que substituirá José de Abreu em Órfãos da Terra, próxima novela das 18. Escalado ainda para o remake de Éramos 6, previsto para 2020, também às 18. Segundo informações do jornalista Flávio Rico, Cássio só pode ser escalado para a trama de Duca Rashid e Thelma Guedes após o adiamento definitivo, de Araci, o anjo de Hamburgo. A minissérie de Mário Teixeira sofrerá alterações no roteiro. O autor, porém, está envolvido com o tempo não para. Em Órfãos da Terra, Gabus Mendes viverá um milionário, pai do papel reservado a Rodrigo Simas, de acordo com a jornalista Patrícia Kogut. Depois do interpretar O Mocinho em Tempo de Amar, novela que antecedeu o Espelho da Vida na faixa das 18, na Globo, Bruno Cabrerizo voltará às novelas. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, O Bonitão estará em Órfãos da Terra, próxima trama a ocupar o horário. Na novela de Thelma Guedes e Duca Rashid, Bruno interpretará um personagem, fará parte do núcleo do vilão, vivido por Erson Capri.